Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Ministério da Saúde a apresentação da campanha de atualização da caderneta de vacinação da criança. Serão disponibilizadas durante a campanha todas as vacinas do calendário básico da criança. Acompanhe. Boa tarde. Estamos aqui com o senhor Ministro de Saúde, Alexandre Padilha, o representante da Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde, Joaquim Molina, o representante do Conselho de Secretários de Saúde, René... Nereu, desculpa, Nereu, e o representante do Conasem, Zênio. É o cansaço aqui, não é? Queríamos também registrar aqui a presença, nós estamos com o diretor do Departamento de Vigilância, Cláudio Merovich, e com a coordenadora do PNI, Carla Domingues, e o PNI que, inclusive, está fazendo 40 anos esse ano, e já anunciar que brevemente nós vamos estar fazendo uma comemoração desses 40 anos. Essa atividade que nós vamos estar anunciando aqui hoje, para a gente lembrar, ela é uma atividade nova, porque até algum tempo atrás o que a gente tinha eram duas campanhas de poliomielite no Brasil. A primeira dose era dada em junho, a segunda dose era dada em julho. A primeira era dada em junho, desculpe, a segunda dose era dada em agosto. Desde que nós começamos o processo de mudança do esquema da vacinação de polio, que hoje no Brasil é um esquema combinado, parte, a criança toma com a vacina injetável e complementa com a vacina oral, nós estamos fazendo apenas uma dose na campanha nacional, que foi aquela que foi feita em junho. Mas para não perder essa oportunidade importante das famílias terem contato com as unidades de saúde, e tendo em vista que o nosso calendário de vacinações no Brasil é um calendário de vacinação extremamente complexo, vocês vão ver aqui quando a gente apresentar, nós continuamos aproveitando essa tradição brasileira, vamos dizer assim, de fazer em agosto uma mobilização para fazer o que nós chamamos aí de vacinação em dia, ou seja, fazer com que todas as crianças menores de 5 anos vão até os postos de saúde levando a caderneta e aí a equipe de saúde analisa a caderneta e com isso se tem alguma vacina atrasada é feita naquele momento. Então não é uma campanha de vacinação de uma vacina, é como se fosse uma campanha de vacinação de todas as vacinas disponíveis que poderão ser administradas, dependendo do que tem, do atraso que possa ter naquela criança. Então, por que é que isso é importante? Para reduzir o risco de transmissão de enfermidade imunopreveníveis. A criança só está protegida quando ela conclui o esquema de vacinação. Raras vacinas, BCG, vacina de uma dose só. A grande maioria das nossas vacinas são vacinas que exigem mais de uma dose e reforço. Então, se a criança só toma a primeira dose, ela não está protegida por aquela doença. Ela só está protegida quando ela conclui a vacinação. E nós temos aí, no mundo inteiro, circulação, 8 milhões de viagens internacionais por ano no Brasil. Vamos ter no próximo ano um grande evento de massa, Copa do Mundo. Então, é importante, com isso a gente vai ter gente de África, de Ásia, de Europa. E por isso também é importante que todas as crianças estejam com vacinação em dia. Então, todas as crianças menores de 5 anos vão poder ser aferidas, vamos dizer assim, para verificar se tem alguma vacina atrasada. O público que faz parte desse grupo de menor de 5 é de 14 milhões e 400 mil crianças. Pode passar. A operacionalização é semelhante a uma campanha, né? Aquele esforço gigantesco que o Brasil faz. E nós não temos dúvida de que os altos índices de cobertura vacinal que a gente consegue é porque o Brasil é um dos poucos países que consolidou essa ideia da mobilização que envolve secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil, pastoral, associação comunitária. Ou seja, tem um esforço que garante que a gente consiga, em um tempo relativamente pequeno, atingir uma população muito grande. Então, os 34 mil postos de vacinação, salas de vacinação que a gente tem no Brasil inteiro vão estar funcionando durante esse período. Mais de 350 mil profissionais. Tem postos volantes, principalmente, onde a gente tem necessidade de alcançar pessoas que têm mais dificuldade de acesso, então, desde barcos na região da Amazônia, até vacina que vai por avião, digamos assim, que é uma operação conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. A gente chama Operação Gota, que leva a vacina para a população indígena, população de áreas isoladas. Mais de 42 mil veículos, de todo tipo, de voadeira na Amazônia, para andar no Rio, carro, etc. Além das vacinas, o Ministério da Saúde repassa um recurso adicional, cerca de 18 milhões e 600 mil reais, que serve exatamente para aqueles gastos que, principalmente, os municípios têm durante esse período. Supervisão, treinamento, mobilização da comunidade, diária, passagem, quer dizer, esse tipo de atividade que é feita. Pode passar. Bom, o período vai ser de 24 a 30, e o dia D é dia 24 de agosto, que é um sábado. Nesse sábado, todas as unidades de saúde vão estar abertas. E isso é muito importante, porque com a própria modificação do perfil da nossa sociedade, a mulher hoje participa muito mais do mercado de trabalho, ter a unidade aberta dia de sábado é muito importante para garantir que a mãe, no caso, muitas vezes, que é o único adulto que cuida da família, tenha condições também de levar com tranquilidade os seus filhos e garantir a vacinação. Então, dia 24 é a mobilização e depois a gente vai até o dia 30 de agosto. Pode passar. Bom, todas as crianças menores de 5 anos, então, devem ser levadas nesse dia, e é importante levar a caderneta. Bom, quem não tem a caderneta, leva a criança. A criança é mais importante que a caderneta, sempre. Mas, se o contrário é que não pode. Se só tiver a caderneta e não sabe onde está a criança, não vai. Mas, leva a criança e leva a caderneta, porque, com a caderneta na mão, fica mais fácil até da equipe de saúde avaliar e explicar para a mãe, para o pai, para a pessoa que está levando a criança, que vacinas a criança está atrasada. E aí já diz, olha, além dessa, daqui a dois meses tem a terceira dose a ser dada. Então, é importante para que as crianças sejam corretamente vacinadas. Pode passar. Todas as vacinas do calendário básico vão estar disponíveis, né? Então, vocês têm aí a lista, BCG, hepatite B, a pentavalente, que é a DTP mais hepatite B e hemófilo influenza B, as duas poliomielites, a oral e a injetável, né? Porque, dependendo da idade da criança, ela toma uma ou outra. Rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, febre amarela, só para as áreas que têm vacinação recomendável, né? As áreas que a gente chama de circulação permanente do vírus de febre amarela entre macacos. Então, nessas áreas, como há risco de ocorrer em casa, as crianças são vacinadas, a triplice viral e a DTP. Pode passar. Além dessas vacinas, as crianças que moram na região norte e nordeste e nos municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria, da região centro-oeste, sul e sudeste, vão receber uma suplementação de vitamina A. Essa suplementação de vitamina A, ela é muito importante porque é uma intervenção que tem muita, uma evidência científica muito forte do benefício que essa suplementação de vitamina A produz para reduzir o risco de morte, em geral, das crianças e, principalmente, das mortes por diarreia. E ela também ajuda no desenvolvimento e crescimento das crianças. Então, todas as crianças dessas regiões também receberão, é uma gotinha também, não tem, como se fosse uma gotinha, então não tem muita complicação operacional, mas ela traz um enorme benefício para acelerar a redução da mortalidade nessas áreas. Pode passar. Aí tem o calendário, vocês vão receber isso em papel, mas dá a ideia, assim, da complexidade. Quer dizer, quando a gente olha cada, praticamente, quase que a cada mês de vida, antes do primeiro ano de vida, a criança toma já um conjunto de vacinas. O Ministério tem feito esse esforço de procurar desenvolver, junto com os produtores nacionais, o que a gente chama as combinações de vacina, saímos da Tripsi para a Penta, agora estamos aí buscando a Hexa, de maneira que a criança receba menos picada a combinação da oral com a injetável na polio, ou seja, é um esforço para facilitar, tornar o calendário o mais cômodo possível, porque com o volume de vacinas que hoje é ofertado, ele é relativamente complexo, e por isso que é muito importante que a mãe leve a caderneta. Aí a gente tem também cada doença que é protegida por essas vacinas. Pode passar. Hoje nós já temos aí 24 vacinas de imunização para criança e adulto. A vacina hoje não é mais uma atividade para a saúde infantil. A vacina abrange todos os ciclos de vida, desde os idosos, com a vacina de influenza, de tétano, de pneumococo, as gestantes, com várias vacinas, o adulto, que pelo menos o reforço do tétano, e dependendo da idade dele também, é de hepatite B, ou seja, é um programa muito amplo que oferece vacinas para toda a família ao longo de praticamente todo o curso da vida. O orçamento desse ano do Ministério da Saúde é de mais de 2 bilhões de reais para aquisição. Esse valor é oito vezes maior do que o de dez anos atrás, porque a gente incorporou, durante esse período, muitas vacinas novas, vacinas de alta tecnologia, como para hemófilo influenza B, para rotavírus. Mais recentemente foi anunciado, inclusive, a de HPV para o próximo ano, a de varicela, que começa a setembro. Ou seja, tem várias vacinas novas que foram sendo incorporadas. A produção nacional tem aumentado, o Brasil tem procurado, como uma estratégia do governo brasileiro, aproveitar o tamanho do nosso país e a base tecnológica que a gente já tem instalada para facilitar esses acordos de transferência de tecnologia entre produtores privados e produtores nacionais. Sete acordos foram firmados nos últimos tempos, vários deles já concluídos. Por exemplo, a hepatite A e HPV, que são vacinas novas, que vão entrar no calendário, são fruto desse tipo de acordo. Pode passar? Terminando aí, a campanha publicitária, ela vai de 18 a 30 de agosto, ela vai ficar sendo veiculada. Vocês vão ver que se mantém esse mote aí, estão dizendo que não é mais Zé Gotinha, agora é MC Gotinha, é o Mano Gotinha. Essa modernização da linguagem mantendo o símbolo, o Zé Gotinha é identificado não com vacina oral, ele extrapolou muito já isso. Esse é o símbolo brasileiro para a vacina e do Programa Nacional de Imunizações. E a ideia é que todas as famílias efetivamente compareçam. É muito importante fazer um chamado, principalmente, o que a gente nota hoje? A cobertura vacinal do Brasil é muito elevada. Comparado com qualquer país do mundo, a gente tem uma cobertura muito boa. Mas alguns estudos demonstram, inclusive estudos que foram apoiados pelo próprio Ministério da Saúde, que a gente tem, seja no segmento A da sociedade, uma certa redução, não é muito, mas uma pequena redução da cobertura, e no segmento E. No segmento E, muitas vezes, é por dificuldades que a gente tem que superar, dificuldade de saúde econômica, social da pessoa, e com isso a estratégia de saúde da família, sem dúvida, é uma estratégia fundamental, porque está lá o agente comunitário, a equipe de saúde da família, quando tiver médico, inclusive em algumas unidades que hoje não tem, para estar estimulando as crianças a serem vacinadas. E, muitas vezes, um segmento A da sociedade é que aí, às vezes, a percepção equivocada de que doença transmissível sempre é relacionada com precárias condições sanitárias. Não é. A gente tem hoje, por exemplo, quem tem sarampo, a gente não tem mais transmissão autóctona de sarampo no Brasil. Quem é que pega sarampo hoje no Brasil? Os raros casos que a gente tem são de pessoas que viajam para o exterior, adultos, jovens, gente que não foi vacinado, gente que fez vacinação incompleta, que vai para a Europa, vai para a Disney e volta com sarampo. E quem tem contato com turista que vai para o exterior. Então, é absolutamente, não tem nenhuma base de evidência, uma família de classe média alta que deixa de vacinar a criança achando que, pelo fato da criança ser bem nutrida, viver numa casa de condições adequadas, ter acesso à água, encanar de saneamento, essa criança está livre de sarampo, de difiteria, de qualquer luz, de todas essas doenças. Não está. Essa criança, inclusive, em viagem ao exterior, ou mesmo no Brasil, ela pode ter contato com pessoas que ainda têm essas doenças e adoecer e fazer uma forma grave. Então, é importante a gente manter essas doenças que só estão em uma redução muito drástica no Brasil porque a gente vacinou muito. E se a gente continuar vacinando, elas vão ainda diminuir mais. Então, acho que é importante a gente fazer essa lembrança para o sentido da solidariedade social também que o ato de vacinar tem. Ao vacinar, você protege a sua criança, mas protege também as outras crianças. Porque quanto menos crianças não vacinadas a gente tem, mais a gente faz com que, mesmo aquela criança que tem um problema imunológico, toma vacina e não se imuniza, ela também estará protegida porque em torno dela só tem criança imunizada. Então, ainda que uma dessas crianças tenha contato com vírus, aquela vai estar protegida. Então, tem um sentido de, a gente fala em epidemiologia, não é um nome muito, esse efeito rebanho, né? Que muitas crianças sendo vacinadas, inclusive aquelas que não se imunizam e ficam vacinadas. Então, é esse o objetivo do dia 24 ao dia 30. Eu acho que agora a gente passa o vídeo e depois a gente tem passar a palavra aqui para os nossos representantes da mesa. Aí são as peças da campanha, que está, tanto na mídia social, como também em cartazes, outdoors, revistas, ônibus, pode passar. E aí, vocês vão ver o filme. Bom, é isso então, passar a palavra para o ministro, não, para o Joaquim Molina, primeiro representante da Organização Pan-Americana de Saúde. Muito obrigado, doutor Jarba, ministro de Saúde, por este convite à OPA de acompanhar não só a coletiva de imprensa, mas também todo o processo de trabalho em imunização, que é também mais importante. Bom, eu sou uma palavrinha para reforçar que em América tem um rasgo distintivo, as Américas com respeito a outros continentes do mundo. E no caso de saúde, uma dessas é justamente as altas coberturas de vacinação que tem quase todos os nossos países. Brasil, em América, em América Latina, tem uma cobertura em vacinação, com o reto imenso que isso significa para um país tão grande, por encima da média regional. E acontece em esta América que quando o Brasil está por encima da média regional, sempre levanta a média regional muito. O esforço do país é muito grande. Para os que trabalham neste campo, sabem que colocar desbiológicos em as unidades de saúde, manter em sua cadeia de frio durante um tempo, e também fazer toda uma convocatória é uma tarefa heróica. Nós, de cá, pensamos também em sacar eleições. E se o Brasil logra outros países da América, com certeza, que também podem conseguir. E essa é parte das coisas que interessa a OPA, a OMS e documentar. A experiência do Brasil em vacinação, quero falar, é a mais adiantada e é uma referência dentro dos países BRIC, que compartilham com o Brasil essa característica, entre outras, de uma população elevada, por menos quatro deles, de maneira muito importante. Então, para realmente, o desafio é muito. E só falar ao final que essa campanha de publicação está muito bonita. Gostei. Gostei muito. Muito obrigado. O doutor Enio, secretário-executivo do Conasemes. Então, eu falei, vou fazer uma colocação. Eu, há 40 anos atrás, participei do início. Há 40 anos atrás, entendeu? E nós podíamos fazer só a seima, só a gotinha. Não podia fazer nem outra vacina. Não podia fazer. Não era que não podia. Não podia fazer. Não podia ver a caderneta da criança, porque eu não perdi a tempo, porque a ideia era fazer em massa mesmo, rápido. E eu estou vivendo a 40 anos atrás, a gente tem que fazer todas as vacinas, era muito menos vacina, inclusive. Então, realmente, o Brasil teve um papel importante no início desse processo. Eu acho que foi até um exemplo para outros países. E agora nós estamos avançando mais ainda do que nós queremos. Você vê todas as vacinas, fazer todas as vacinas, olhar a caderneta, entendeu? Que nós fomos, aos poucos, fazer no ministro. E, contrário, até a orientação do Ministério naquela época, viu? Contraria no Ministério. Fomos, porque na prática, nas comissões, eu vi que tinha que olhar as outras vacinas também. Então, contrariamos um pouco o Ministério e começamos, e está agora com esse passo. Então, parabéns ao Ministério nesse avanço. E acho que todos os estados, todos os municípios, que na época não tinha até município ainda, na área de saúde, era mais o Estado que fazia esse papel importante nas regiões. Então, parabéns a todos nós, do SUS, e depois tornamos SUS, que estamos realmente com um modelo aí para o Brasil todo, viu? Então, é bom a mídia saber que tem coisas do Brasil que são, por exemplo, do Brasil inteiro, para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não. Está vendo? Essas coisas, são esses avanços nossos importantes para ser a população brasileira que vai tomar conhecimento disso. Passar a palavra para o Nereu, representante do CONAS. Muito brevemente, somente agradecer aqui a oportunidade de estar aqui presente e destacar, como o doutor Molina já colocou, todo esse processo que envolve manter todo esse enorme gama de vacinas à disposição da população. Manter toda a cadeira de frio, toda a logística de distribuição dessas vacinas. É um processo que envolve realmente um esforço muito grande, desde o Ministério da Saúde, passando pelas secretérias estaduais, pelas regionais de saúde dos estados, pelas secretérias municipais. A equipe envolvida é muito grande, né? Então, é só destacar, então, todo esse trabalho aí de 40 anos do Programa Nacional de Imunizações, que envolve todas as esferas de gestão do setor saúde, que é fundamental, nesse momento, que a gente realmente mobilize a população e cumprimentar realmente essa iniciativa de estar fazendo esse momento de chamar a população para que eventuais vacinas que não estejam em dia possam ser colocadas em dia, considerando que é como foi colocado pelo doutor Jabas, que é um esquema realmente bastante complexo hoje. É muito importante essa iniciativa de ter um dia em que eu vou estar mobilizando toda a sociedade no sentido de checar a carteirinha de vacina e colocar em dia a vacinação de todas as crianças. Então, agradecer e se colocar à disposição, porque for necessário. Obrigado. Eu acho que só reforçar, o PNI faz 40 anos e esse ano é o segundo ano que a gente adota essa estratégia de, no segundo semestre, ter uma semana onde você mobilize, estimula os pais a levarem as crianças até 5 anos de idade para a atualização do calendário vacinal. Isso tem a ver com esse novo momento do PNI, com a possibilidade da introdução da vacina injetável para polio, com a modificação das campanhas da polio em função disso e com a ampliação do perfil de vacinas que são ofertadas de forma pública para toda a população. Agora, com a introdução da vacina do HPV, com o início do uso da vacina da varicela, da hepatite A, todas as vacinas ofertadas nas clínicas particulares, nós estamos ofertando para as nossas crianças até 5 anos de idade. Queria só reforçar, aproveitar para reforçar os pais, as mães, os responsáveis, aproveitarem essa ideia, sobretudo no dia 24, que é o dia D, num sábado, não só as unidades de saúde, mas serão mais de 35 mil postos de vacinação, mais de 350 mil profissionais envolvidos, aproveitarem essa oportunidade para ir atualizar a vacina. Não é fácil um pai, uma mãe saber as datas de vacina do seu filho hoje, tantas vacinas são ofertadas. Então, ter a caderneta, ter essa oportunidade para checar, o profissional de saúde poder orientar, caso não esteja completa, independente de ter a caderneta ou não, isso é muito positivo para as crianças. Dizer que isso só é possível pelo esforço do Brasil, através de uma política do Ministério da Saúde, que nós intensificamos nos últimos três anos, de fortalecer a capacidade nacional de produzir vacinas. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós só conseguimos ofertar um dos mais amplos calendários vacinais, exatamente porque a maior parte das doses de vacinas, mais de 90% das doses de vacinas que nós aplicamos hoje, já são produzidas aqui no Brasil. Tem alguns marcos nisso, né? Esse ano, em relação à vacina da influenza, o Butantan tem recebido o certificado de todo o processo de transferência de tecnologia, internalizou toda a tecnologia da produção da vacina da influenza, agora do acordo da vacina do HPV, e dos nossos estudos, que continuarão cada vez mais intensos, na busca aí, que é um desafio nosso, de buscar encontrar uma vacina para dengue. O Brasil participa de estudos internacionais, o Ministério da Saúde contribuindo com isso, e nós estamos bastante otimistas aí com a possibilidade de buscarmos cada vez mais uma vacina para dengue. E quero dizer que hoje, não sei se todos da imprensa chegaram a ver, tem um release sendo distribuído, a Presidenta Dilma assinou um decreto muito importante de mudanças de processos, procedimentos, ritos internos da Anvisa, que acelera o processo de registro de novos medicamentos, novas vacinas, produtos não só médicos, mas também em relação a produtos cosméticos. É um conjunto de mudanças, uma delas, por exemplo, é facilitar a entrada de produtos para pesquisa no Brasil, então vai reduzir bastante passos que existem hoje, acelerando a importação de produtos da pesquisa, mudança no certificado de boas práticas, de boas práticas de fabricação, qual é o momento que a Anvisa, a Anvisa podendo ser mais discricionária em relação a isso, titularidade do registro, desde ontem a lista da fila de registros da Anvisa passa a estar pública na internet, então vai ter uma possibilidade maior de acompanhamento por parte da imprensa, regras novas para os produtos fitoterápicos, ou seja, um conjunto de mudanças dos procedimentos internos da Anvisa através desse decreto da presidenta Dilma. E ontem também está publicado, hoje, nós constituímos um novo conselho científico da Anvisa, que também foi um decreto da presidenta, ontem o Ministério da Saúde assinou a portaria, que é exatamente um conselho com membros da academia, pesquisadores tanto na área de oncologia, genética, toxicologia, doenças tropicais, um perfil bastante variado dos sete membros desse conselho, que terá um papel fundamental de orientar técnicos, ajudar a fazer processo de capacitação, formação, mas também analisar apareceres técnicos da Anvisa, no sentido de sugerir a diretoria da Anvisa, auxiliar a diretoria da Anvisa, nos processos de registros e de definição de estudos de medicamentos, de produtos, será um passo muito importante para a incorporação de novas vacinas, produção de vacinas no nosso país, desenvolvimento de vacinas no nosso país também. Então, só chamar a atenção para isso. Estamos abertos aí, se tiver alguma dúvida, vai fazer quebra-queixo. Boa tarde, ministro, secretária Joana da Folha de São Paulo. Duas perguntas, me parece que esse é o segundo ano que tem essa campanha multivacinal, não é isso? Ano passado foi assim também. E a outra, eu procurando aqui, eu achei uma matéria que eu fiz em agosto passado, dizendo que a partir de agora seria tetraviral, com a catapora, a partir de agora. Não vai ser mais? Porque eu procurei aqui e não achei. Eu queria saber se realmente estava previsto e não vai mais ser. Obrigada. Entra duas coisas, Joana. Primeiro, sim, é o segundo ano e eu acredito que nós somos talvez um dos únicos países que consolidou agora, de maneira rotineira, essa semana de atualização da caderneta. Geralmente, eu não conheço outra experiência de país que esteja fazendo isso. A vacina tetra, sim, vai ser implantada a partir de setembro. Isso que o ministro falou, em relação à questão da busca da produção nacional, ela é extremamente importante por conta disso. O Brasil, quando a gente decide implantar uma vacina, a gente compra para cada ano, nós temos em torno de 3 milhões de crianças por ano de nascimento. Então, quando a gente vai implantar uma vacina de 3 doses para menores de um ano, a gente está falando em 10 milhões de doses. E, muitas vezes, produtores internacionais, mesmo com um ano de antecedência, tem algum problema na produção, atrasa a entrega, tem problema. Por isso que a garantia da produção é muito importante. Mas a vacina de varicela, objetivamente, a partir de setembro, não agora ainda, agora nessa campanha a gente faz atualização, a partir de setembro entra na rotina, não é sob a forma de campanha, sob a forma de rotina, como as outras vacinas. Mas o produtor internacional teve um problema na produção global deles e atrasou um pouco a entrega para a gente. Setembro ou 1º de setembro? 1º de setembro, é agora? A diferença é de 24. 30 de agosto para 1º de setembro. Então, 30 de agosto encerra a atualização, já no começo de setembro, já entra no calendário normal. de vacinação. Boa tarde, ministro. Marcela, da veja.com. No caso, os pais que perderam essa caderneta, como vai fazer? Se ele não lembra o que a criança já foi vacinada, enfim, como que o médico vai fazer esse controle? O profissional de saúde, ele vai até o posto de saúde e muitas vezes tem algum tipo de registro no posto de saúde da vacinação. Então, o profissional de saúde vai poder avaliar se tem registro no posto de saúde. Caso não tenha registro, tem orientações muito claras no protocolo do Ministério da Saúde de como você atualizar a vacinação a partir daquela faixa etária de uma criança que você não tem o histórico vacinal anterior. Por isso que aquilo que o doutor Jabas falou, o mais importante é levar a criança. Se não tiver a caderneta, leva a criança, que os profissionais vão poder ver com os registros que possam ter no posto de saúde. Se não tiver registro, tem uma regra muito clara de como atualizar a vacinação a partir daquela idade da criança e ainda sai, além com a criança vacinada, com a caderneta na mão e aí fica com a caderneta para não perder mais. Só para vocês saberem, usando a tecnologia, que a gente só vai lançar isso no dia 24, mas vocês já vão ficar sabendo, nós estamos agora acertando, inclusive, um aplicativo que facilita de forma digital a família poder ter atualização na vacina no dia 24. Nós vamos mostrar para vocês. Tudo bem, ministro. É só uma curiosidade em relação à questão da Marcela. Existe algum risco de dupla aplicação de vacina e tal? Enfim, quando o senhor fala dos procedimentos e tal, que já existe no caso de haver falta de caderneta, é pensado isso também? É questão de não vacinar duas vezes para a mesma hora? Em primeiro lugar, às vezes as pessoas ficam preocupadas, tem risco de dar mais de uma vacina no mesmo dia. Isso não existe também. Então, no processo de atualização, tem na caderneta ou não tem na caderneta, se tiver na caderneta fica mais fácil, vai ver qual que é a vacina que precisa ser dada naquele dia, quais que tem que ser dada daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a dois meses. Se precisar tomar mais de uma vacina naquele dia, não corre risco, não tem nenhum risco em relação a isso. Aí a gente tem regras muito claras, por exemplo, determinar a vacina, a criança tem dois, três anos de idade, não tomou, a gente não tem desconhecimento sobre as doses que tomou anteriormente ou não. Então, tem regras claras a partir da faixa etária, qual é o tipo de vacina, como tem que ser reprogramado o esquema vacinal. Então, os profissionais de saúde seguem isso de forma muito clara das regras do Ministério da Saúde. Quando ela for implantada, para ficar claro, ela vai ser o reforço, a primeira dose é com a triplice viral, ela não substitui a triplice viral. A primeira dose, isso. Então, quem tomar agora, teoricamente, ela já entra no esquema da tetraviral, porque ela toma agora na campanha, se não tiver tomado ainda, tomar a triplice viral e um mês depois, aí ela já vai tomar a tetraviral como reforço. Você acompanhou ao vivo a divulgação da campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. De 24 a 30 de agosto, crianças menores de 5 anos deverão ser levadas aos postos de saúde para colocar em dia as vacinas do calendário básico. O Ministério da Saúde espera alcançar mais de 14 milhões de crianças. A mobilização atingirá 35 mil postos de saúde, inclusive postos volantes, e 350 mil profissionais. Estarão disponíveis, por exemplo, vacinas contra a hepatite B, febre amarela, triplice viral e poliomielite. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou o pedido para que os pais compareçam aos postos para atualizar a caderneta de vacinação. Os pais, as mães, os responsáveis aproveitarem essa ideia, sobretudo no dia 24, que é o dia D, num sábado, não só as unidades de saúde, mas serão mais de 35 mil postos de vacinação, mais de 350 mil profissionais envolvidos, aproveitarem essa oportunidade para atualizar a vacina. Não é fácil um pai, uma mãe, saber as datas de vacina do seu filho hoje. Tantas vacinas são ofertadas, né? Então, ter a caderneta, ter essa oportunidade para checar, o profissional de saúde poder orientar, caso não esteja completa, dependendo de ter a caderneta ou não, isso é muito positivo para as crianças. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR é a TV do Governo Federal.